Fala aí pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo Mas me diz uma parada Cadê Forever Mapa? Cadê Forever Mapa? Geral não tá ligado que o mapa tem muito tempo Início desanimado, mas sobrando talento Vai vendo o movimento do canal só aumenta Se tu quer fazer igual, amigão, metendo Por que não foi do nada que surge o sucesso Mais de três anos de canal e muito progresso Lute por seus sonhos, nunca pense em desistir Tá aí o exemplo de que você também pode conseguir Era pra tá gravando e tá numa festa na Lapa Cadê Forever Mapa? Cadê Forever Mapa? Se tem villager demais, relaxa que a gente mata Cadê Forever Mapa? Cadê Forever Mapa? O mato não tá na floresta, o mato tá na minha casa Cadê Forever Mapa? Cadê Forever Mapa? Maneiro esse vídeo, mas me diz uma parada Cadê Forever Mapa? Cadê Forever Mapa? Eu vi surgindo um barco, uma casa na árvore Uma farm de vaca e também uma passagem Eu vi montanhas sendo feitas e sendo destruídas Vi o colosso gigante e as casas escondidas Eu vi tudo terminar e começar de novo Eu vi a febre do poré bebais que a febre do ouro A cada vídeo mais trabalho e muita cobrança E pedra por pedra vai surgindo a vizinhança Mas apesar de tudo, tudo só melhora A dedicação aumenta, a criatividade aflora Hey, tô tô fervendo, então melhor vir quente Como já diz o nome, eu tô aqui pra sempre Era pra tá gravando e tá numa festa na Lapa Cadê Forever Mapa? Cadê Forever Mapa? Se tem villager demais, relaxa que a gente mata Cadê Forever Mapa? Cadê Forever Mapa? O mato não tá na floresta, o mato tá na minha casa Cadê Forever Mapa? Cadê Forever Mapa? Maneiro esse vídeo, mas me diz uma parada Cadê Forever Mapa? Cadê Forever Mapa? Recomeço do começo, então bora começar Faz um buraco na parede pra chamar de lá Escraviza o aldeão pra farmar comida Escraviza a vila inteira, esmeralda infinita O projeto aumenta a floresta, toma forma A população cresce, surge uma farm de abóbora A farm de slide de ouro, mas me digam você Depois de cinco anos, porque a de ferro ele ainda não fez Mais cinquenta episódios, a cidade dos elfos tá surgindo E o resto do mapa, também tá fluindo Mostrou até a cara, virou galo das meninas Eu até entendo, ele é um cara, gente fina Mas ele é meu então, para de euforia Garoto eu conheço ele, desde a utopia É rapa, tá gravando e tá no mapa, mas tá na Lapa Cadê Forever Mapa? Cadê Forever Mapa? Se tem villager demais, relaxa que a gente mata Cadê Forever Mapa? Cadê Forever Mapa? O mato não tá na floresta, o mato tá na minha casa Cadê Forever Mapa? Cadê Forever Mapa? Maneiro esse vídeo, mas me diz uma parada Cadê Forever Mapa? Cadê Forever Mapa? Cadê flatsê Cherry Mapa? Cadê разработou pessoas Cadê cores Mapa? Cadê Casco Mapa? Cadê